zero meia sete e também a Império que é patrocinadora Cerveja Império, patrocinadora oficial do ao vivo Blink João Carreiro Sunset. A galera já tá chegando. Claudio, quer ver uma coisa legal? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos chamar a Jessi, ela tá, ela já tá lá no meio já. Já tá lá, né? Ela tá aqui perto da gente assim e ela vai mostrar pra gente como é que tá o clima, vamos chamar ela? Vamos chamar ela. Alô, Jessi, alô, Jessi. Jessi J. Jessi ao vivo aqui na plataforma. Olá, galera que tá aí no estúdio, eu já tô aqui no ambiente, ainda não tô lá fora, mas eu tô indo agora, DJ já até, ó, baixou o som, DJ já com o Cebalo e o Jessi por aqui pra gente poder curtir essa festa ao vivo Blink e Sunset em João Carreiro. Gente, uma expectativa muito boa, a galera já tá chegando, até o Batman veio, tá vendo só? Cadê o restante? Cadê? Cadê a outra? Cadê a liga? Não, só vim, eu vim animar vocês aqui, pessoal, vamos quebrar tudo hoje aqui, ó. Uh, tá certo, tá vendo? Só falei, ó, vai ser demais, tá só começando, bora dar um tour aqui, ó, a galera já tá tomando uma cervejinha, até porque tá muito calor, né, gente? Sabadão, bora aqui, ó. Galera chegando e ó, essa estrutura ficou maravilhosa, vamos conferir aqui. Opa, opa. É isso, acontece, estamos ao vivo, né, DJ? Tá aí a nossa estrutura, daqui a pouco tem João Carreiro, tá convidado, toda a equipe Blink aqui também, se fazendo melhor, né, DJ já tava ali aquecendo, depois temos o João Carreiro, fala aqui com a gente, DJ. Opa, boa tarde a todos, é uma honra recebê-los aqui na casa da Blink, para o ao vivo Blink 102, na presença do João Carreiro, vai ser demais, hein? O oferecimento do 067 Vinhos, tá aqui com a gente, agradecer também toda a galera da organização aqui da rádio, pessoal do Ninho Entretenimento, tamo junto aí, né, Jéssica? Com certeza, Ninho também tá por aqui, toda a equipe, a gente tá fazendo o melhor pra toda a galera que vai acompanhar também a nossa transmissão pela plataforma 360, Blink102.com.br, você também que tá pelo FM no 102.7, a nossa dica é baixar o nosso app também que está super atualizado, conteúdos exclusivos e especialmente hoje a galera vai poder curtir ao vivo Blink Sunset, um programa especial pra você, vai ter música ao vivo daqui a pouco, a galera tá super animada, bora mostrar aqui, ó, tá chegando no fundo ali o ônibus do João Carreiro, né, que é, é isso aí, ó, bora lá então, a galera que tá no estúdio aí daqui a pouquinho também, vai curtir grandes sucessos e a gente por aqui vai aquecendo, né, o DJ já tá aqui, ó, querendo tomar um punk. DJ, sensacional, Jéssica e o Jackson Cebala aí mostrou um pedacinho da estrutura lá.